Existem diversos motivos para você se interessar por fazer uma dieta vegetariana ou vegana. Várias pessoas se interessam com a saúde e o bem-estar dos animais, outras pessoas simplesmente têm pena dos animaizinhos, outras acham que é mais saudável, outras querem fazer um experimento com elas mesmas. Mas a verdade é que nem toda dieta vegetariana é saudável. Algumas podem ser bem ruins para você. Isso não é exclusividade de quem faz uma alimentação baseada em plantas, né? Tem pessoas que são onívoras e comem salmão com brócolis. Tem pessoas que são onívoras e comem hambúrguer processado com batata frita. É bem diferente o universo dessas duas coisas. E hoje a gente vai falar de uma dieta vegetariana saudável, mais especificamente na variedade low carb. Hoje eu vou mostrar para você um estudo interessante que mostrou uma dieta vegana e baixa em carboidratos ao mesmo tempo, qual o impacto disso em pessoas que buscaram desfechos melhores de saúde cardiovascular e ainda emagreceram no processo, como que funciona e como que você pode fazer uma estratégia vegana ou especialmente ovo-lacto-vegetariana baseada numa estratégia de baixos carboidratos, que é útil para perda de peso, para você controlar melhor a sua insulina e sua glicemia, que pode ajudar a controlar os triglicerídeos e muito, muito mais. Tem vários benefícios para uma alimentação baixa em carboidratos. Por exemplo, a questão dos triglicerídeos. Se você gostaria de saber mais sobre como funciona isso, comenta aqui embaixo triglicérides, que eu mando um vídeo sobre isso para você. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre as principais variações de teta vegetariana, vamos analisar o estudo e depois eu vou te contar quais são as implicações de vida real para você, como é que você pode usar esse conhecimento para melhorar a sua vida. Então seja muito bem-vindo aqui no nosso canal se essa é a sua primeira vez por aqui. Eu sou o Guilherme, sou um dos fundadores aqui do canal Senhor Tanquinho e toda semana tem vídeo novo com informação, com estudos científicos, com receitinhas também, que ninguém é de ferro e muito, muito mais. Então se inscreve, deixa seu like, ativa o sino, comenta aqui se é a sua primeira vez ou não. Então faz tudo isso justamente para o YouTube saber que você gosta do nosso conteúdo e ele te lembrar de quando tiverem vídeos novos que vão ser importantes para você ser mais saudável e mais feliz. O estudo em questão contou com 39 homens e mulheres que tinham problemas com o perfil lipídico, colesterol, triglicerídeos, essas coisas todas e também que tinham algum peso a perder e dividiu em dois grupos que as pessoas podiam escolher em qual dos grupos que elas iam pertencer. O grupo da intervenção, o grupo da chamada Eco Atkins, que é basicamente uma homenagem tanto à parte Eco por ser vegano, quanto à parte Atkins por ser baixa em carboidratos, teve uma alimentação vegana e low carb. E o outro grupo que era controle fez uma alimentação mais alta em carboidratos, porém ovo lacto vegetariana. Então esse grupo era vegetariano para todos os sentidos, mas era vegetariano com alguns produtos de origem animal, como ovos e também laticínios, tá bom? Nesse momento eu queria fazer justamente essa distinção que existem várias variações de dieta vegetariana. Por exemplo, no portal Vista-se, que é um dos maiores portais de alimentação vegetariana no Brasil, eles fazem a distinção de vegetarianos para qualquer uma das pessoas que se classifique como um dos quatro níveis, né, que eles chamariam. O primeiro nível, ovo lacto vegetariano, que come ovos, laticínios e alimentos de origem vegetal. O segundo nível, que podem ser os ovo vegetarianos, que abrem mão dos laticínios. Podem ter pessoas também que são só lacto vegetarianos, que não comem os ovos, mas comem laticínios. Pode ter também vegetarianos estritos, que comem apenas produtos de origem vegetal. E tem também os veganos, que além de você não consumir nenhum produto de origem animal, né, que seria a mesma questão alimentar dos vegetarianos estritos, também tem algumas restrições sobre entretenimento, que os animais, séries de TV, circo, enfim, eles têm outras consciências além da alimentação. Mas na questão alimentar, a gente pode situar os dois grupos desse estudo, justamente como um grupo que era ovo lacto vegetariano e alto carboidrato, e um grupo que era vegetariano estrito e baixo em carboidratos. Então vamos ver o que aconteceu com cada um deles. Os participantes do estudo podiam escolher qual dos grupos que eles queriam ficar. A gente vai comentar um pouquinho sobre o desenho desse estudo daqui a pouco. Mas basicamente eles podiam escolher entre o grupo ecoático, vegetariano estrito e low carb, e o outro grupo controle, que era mais alto em carbos, mais ovo lácto vegetariano. E qual que era a condição, né, como é que funcionava? Você escolheu um grupo, daí por um mês os pesquisadores iam te dar toda a comida que você ia comer, então você estava seguindo com certeza o desenho do estudo, né, as comidas para você aprender como que era exatamente esse estilo alimentar, e depois soltava você seis meses aí nesse vidão, nesse mundão, para você continuar seguindo idealmente, mas aí era por sua conta e risco, você tinha que prover as próprias comidas. O que acontece quando você faz isso? Muita gente desiste, eu já vou falar sobre isso também. Mas vamos ver primeiro qual que era idealmente a dieta de cada um dos grupos, tá? No grupo vegetariano low carb, você tinha 26% das calorias vindas dos carboidratos, 31% das proteínas e 43% vindo das gorduras. Não era uma coisa tão Atkins assim, tão cetogênica, por exemplo, mas já era uma dieta mais baixa em carboidratos do que o da maioria das pessoas. Já no outro grupo, você tinha os seguintes números. 58% das calorias vindas dos carboidratos, 16% das proteínas e 25% das gorduras. Essa distribuição de macronutrientes é mais próxima do que a gente espera numa dieta ocidental padrão. Só que no caso, eles tinham aí esse controle de ser ovolacto vegetariano, né? Então, eu não sei quanto você entende de metodologia científica, se você já viu outros vídeos nossos, se você já viu o nosso podcast, por exemplo, com o Dr. Marcelo Denaro, falando sobre como analisar um estudo, eu vou deixar um link para ele aqui embaixo. Eu recomendo também, se você tiver interesse, é só comentar aqui o podcast das evidências, que eu deixo o link para você. Mas esse estudo tem algumas falhas de desenho que ficam bem aparentes, né? Primeiro, para qualquer pessoa que entende um pouquinho de desenhos de nutrição, de estudos de nutrição, você fica meio chocado ao ver que um dos grupos tinha quase o dobro de proteína do que o outro. E por que isso é importante? Porque a proteína é um macronutriente que é muito associado com a saciedade, com você ficar satisfeito com as suas refeições. Ela também tem um custo térmico elevado para ser digerido. O que quer dizer isso? Que você, só por comer mais proteína na sua alimentação, você acaba elevando um pouquinho o seu gasto metabólico para digerir os alimentos e pode emagrecer só fazendo esse tipo de troca. A gente já falou sobre isso em um outro vídeo, que fala sobre como acelerar o metabolismo naturalmente. Se você quiser ver, comenta aqui embaixo o vídeo do metabolismo, que eu mando para você esse vídeo, falando desse método de comer mais proteínas e de mais duas estratégias comprovadas pela ciência, que aumentam o seu gasto metabólico. A gente poderia dar uma colher de chá, porque em um dos grupos você vai ter proteínas mais completas, né? Que é o grupo dos ovolacto vegetarianos. As proteínas de origem animal são mais completas do que aquelas de origem vegetal. Então tem chances de que ele talvez precisasse de um pouquinho menos do que o grupo vegetariano estrito, mas não metade. Então a gente já tem essa falha de desenho aí. Outra falha de desenho, né? Que a gente pode observar no estudo, é que essa dieta pode ser bem difícil de você seguir no mundo real, com as proporções certinhas, escolhendo os alimentos. Se você vai comer fora de casa, comer uma dieta vegana nem sempre é fácil. Low carb nem sempre é fácil. Vegana e low carb fica ainda mais difícil, né? Eles tinham vários alimentos aí que usavam como base da alimentação um pão à base de soja e de glúten e de umas farinhas low carb. Enfim, era bem estranho de seguir. E aí você vê que tem uma alta taxa de desistência nos dois grupos. No caso, só 23 pessoas das 39 conseguiram completar, sendo só metade no grupo que fez a intervenção, no grupo da Eco Atkins, e menos de 70%, menos de 7 em cada 10, no outro grupo, no grupo controle. Então você vê que no melhor cenário, no grupo que era mais fácil de seguir, porque era ovo lácteo vegetariano, é uma dieta com as proporções de nutrientes mais próximas da dieta ocidental, 3 em cada 10 pessoas abandonaram. E no outro, 5 em cada 10. Isso você percebe que também é uma falha, né? Porque as pessoas no mundo real têm uma certa dificuldade em seguir dietas. Essa parece ter uma taxa de abandono ainda maior. Além disso, a gente tem a questão de que as pessoas escolheram as estratégias. Então, em tese, elas teriam mais chance de continuar com a dieta. Se você fosse sorteado uma dieta maluca para seguir, sua chance de desistir dela é maior do que uma dieta que você escolhe entre duas ou três alternativas e fala, essa aqui eu acho que eu consigo seguir melhor. Então, mais uma falha aí nesse estudo. Agora, vamos ver o que eles realmente mediram, né? O que deu para concluir dessas tão poucas pessoas, 23 pessoas apenas, que concluíram o estudo, o que a gente consegue ver de efeito nessas estratégias após seis meses de alimentação. Então, vamos lá aos resultados. O que aconteceu com o pessoal? Ambos os grupos perderam peso. O grupo low carb ficou com cerca de 6,9 kg de perda de peso e o outro grupo com cerca de 5,8 kg. Então, são bons resultados aí para seis meses de dieta, né? Você percebe, no estudo eles contam que na fase que o pessoal estava lá com as refeições sendo fornecidas, eles perderam mais peso do que depois. O que sugere também algum desvio da estratégia e tudo bem. Mas, ambos os grupos perderam peso ao longo desses seis meses e ambos os grupos melhoraram o perfil lipídico. No caso, o grupo low carb melhorou também mais do que o outro grupo, especialmente aí para baixar os triglicerídeos. Então, reforça aquilo que eu falei no comecinho do vídeo, de que uma dieta baixa em carboidratos ajuda a controlar os triglicérides elevados. Os autores concluem dizendo que essa estratégia vegana e low carb é melhor do que a outra estratégia, que teve mais vantagens no perfil lipídico. E eles ressaltam que essa estratégia é aumentada em proteínas, né? No caso, muita proteína de soja, de trigo, também de algumas nuts e também com fibra solúvel, ela é melhor do que a outra estratégia. Basicamente, eles contaram justamente isso. Agora, qual que é a minha interpretação? O que eu preciso falar para você, para ser completamente transparente, no sentido de você ter mais saúde? Que sim, uma dieta vegana do estilo eco-atkins, com mais proteína e menos carboidrato, pode sim ser uma boa opção para você. Especialmente se você comparar com a dieta vegana que muitas pessoas fazem, que é um verdadeiro Deus nos acuda. Até porque muitas vezes elas têm vários alimentos veganos que são péssimos para sua saúde, como, por exemplo, algodão doce, açúcar, batata frita no óleo de soja, um monte de massas e macarrões. Enfim, tudo isso são vários alimentos que são veganos, são de origem vegetal, porém são péssimos para você. Não vão te ajudar a melhorar seus marcadores de saúde e nem vão te ajudar a perder peso. Então, nesse contexto, essa dieta claramente é muitas vezes superior. Mas eu, pessoalmente, em termos de saúde, não faria uma dieta vegetariana escrita ou vegana. No caso, se eu fosse fazer uma dieta vegetariana, eu tentaria fazer uma dieta vegetariana low carb, ovo lacto-vegetariana low carb, e pegaria a principal fonte aí de algumas vitaminas, de algumas proteínas, vindas justamente dos ovos e laticínios. Na verdade, tanto eu quanto o Rony, a gente já fez isso. A gente fez uma semana de dieta low carb vegetariana. A gente anotou tudo o que a gente comeu, mostrou as compras. Eu, no caso, fiz sem suplementação nenhuma, comendo mais de 140 gramas de proteína por dia, para mostrar que é possível, você talvez nem precise de tudo isso de proteína, mas foi bem interessante e gravamos um verdadeiro documentário sobre isso. É um vídeo de mais de uma hora de duração, mas que vai te ensinar tudo o que você precisa saber para ter resultados nessa estratégia. Eu vou deixar ele elencado ao final desse vídeo aqui. Recomendo que você assista, dá para ver ideia de prato, como se inspirar, o que tem mais proteína, o que não tem, como que você obtém as gorduras boas da dieta, e não tomando um monte de óleo de soja. Enfim, como você escolhe alimentos vegetais, que são baixos em carboidratos, que são boas opções para você. Enfim, tem tudo nesse vídeo lá. E se você queria saber de mais receitas também, para você fazer uma low carb e volátil vegetariana, eu queria te convidar para conhecer a nossa coletânea de receitas low carb vegetarianas. Tem mais de 150 receitas adequadas para esse estilo alimentar, que vão te ajudar a inovar, a preparar os pratos, a fugir do arroz e feijão, a fugir do macarrão, a fugir de outras preparações que não são realmente tão saudáveis para você. Afinal de contas, um dos grandes erros de quem começa uma estratégia vegetariana, é virar uma pessoa que não come vegetais. Você tem que comer vegetais em uma dieta vegetariana. Você não pode comer só massa e trigo e pão. Quer dizer, você pode porque a vida é sua. Mas aí você está comendo uma dieta massa tariana, pão tariana, e não justamente uma dieta vegetariana. Você está deixando alguma saúde, alguns ganhos, alguma alegria de viver e desfechos de saúde na mesa, né? Você não vai estar colhendo o máximo potencial de saúde que essa estratégia pode oferecer a você. Então, queria te convidar para conhecer a coletânea. Se você segue uma alimentação ovolacto-vegetariana, vai gostar com certeza. Se você quer pelo menos comer um pouco menos de carne, qualquer coisa assim, ter ideia de pratos que não sejam só carne, recomendo para você também. E também vou deixar aqui na tela o vídeo que vai te permitir saber mais sobre esse desafio, sobre a exata estrutura que a gente seguiu. Aqui na tela também tem um tanquinho para você se inscrever no canal, ativar o sino e acompanhar a gente sempre, porque sempre trazemos conhecimento atualizado para você, para te ajudar a viver melhor com as suas escolhas do jeito que você quiser fazer. A gente se fala na semana que vem. Um forte abraço.